Olha, tem uma forte chuva de granizo. Tem gente que fala que é granito. Granito não cai no céu não, meu gente. Pelo amor de Deus, cai e mata todo mundo. É granizo. Mudou a paisagem numa estrada de Minas Gerais. Ô, Michael Mendes, que coisa incrível. Parece que nós estamos aí em outro país, rapaz. Exatamente, Mauro. Imagens de um cinegrafista amador mostram a estrada e a vegetação, as margens da rodovia, Mauro, cobertas pela camada de gelo. A chuva durou cerca de 20 minutos e foi tão intensa que o trevo de acesso à cidade praticamente desapareceu, Mauro. O granizo também atingiu as lavouras de café na região. Pelo menos 40 produtores registraram perdas. A chuva aconteceu na BR-491 em Itamogi, no sul do estado. Rapaz, que coisa impressionante. Olha lá as marcas que o caminhão está deixando no chão. Nossa, chuva de granizo, chuva de pedra mesmo. Olha que caiu neve aí no céu, hein, rapaz. Que coisa impressionante, hein. Olha só, parece que você está aí na Suíça, né, num local diferente. Olha só, mas não é não. É uma estrada aqui em Minas Gerais. Como o clima está mudado, hein. Tempo do frio, está caindo granizo e chovendo pra caramba.